E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, AH-64D, AH-64D. Vamos começar hoje pessoal com um vídeo de treinamento. O H-64D tem algumas missões de treinamento, eu estava olhando aqui. Mas vamos começar com aquela que todo mundo gosta, né? Se bem que a Startup aqui do H-64 é simples e rápida. Ele já tem uma missão de Startup aqui com aquele som dos caras instruindo você, o que tem de fazer. Eu peguei essa mesma missão e fiz algumas alterações nela e vou aproveitar ela aqui. Então, eu vou pegar essa mesma missão, fiz algumas alterações e eu vou aproveitar ela. Porque, deixa eu carregar aqui, peraí. Beleza, beleza. Eu fiz algumas alterações nela, mas o que eu mais gosto dela é a iluminação, né? Essa iluminação que está boa. E tem o texto aqui do cara falando. Então, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada aqui no texto aqui à minha direita. Olha, na medida que ele vai falando, ele vai dando os comandos de barra de espaço para continuar. Deixa eu só tirar esse monóculo da cara aqui, peraí. Letra aí. Beleza, vamos dar uma olhada lá fora. Já que a gente tem tempo aqui só para isso. Como eu disse, eu fiz algumas alterações aqui nessa missão. Eu tirei o som, eu coloquei uma rota de navegação e troquei a skin, né? Essa aqui é a skin do... Eu acho que essa aqui vai ser a skin que eu vou usar no meu esquadrão. Cavalaria! Bora lá! Deixa eu só mostrar um negócio aqui. Não, quatro. Os mancebo ali, piloto e piloto atirador, se é que pode se dizer assim, eu coloquei as máscaras nele, né? Lá nas configurações especiais do setup aqui, do DCS, é possível você mudar isso. Estão de máscara ali. É bom, porque aquela cara deles é meio esquisita. Bora lá! É, bora lá! Start up no H64D. Isso aqui é uma missão de treinamento do próprio DCS. Então eu vou passar por cima de algumas coisas, pessoal. A ideia é mostrar uma maneira simples e rápida. Ou seja, nada daqueles procedimentos realistas, não. Senão você tem que ter uma lista bem gigantesca. A ideia aqui é só você aprender a dar a partida o mais rápido possível. Pelo seguinte, essa aqui, ó. Essas alavanques aqui é a alavanca de potência do motor. Quando ela está nessa posição aqui de fly, depois que você dá a partida, você não pode mexer nela, não. Principalmente se você aumentar a potência. Se você aumentar a potência, o motor, vamos dizer assim, vai afogar, parceiro. Aí o sistema cai tudo. Aí, como a minha configuração do meu controle aqui está justamente nessa posição onde devia estar a alavanca da potência do motor, está o meu Truxmaster, do acelerador do avião. E atrás, mais atrás aqui, eu coloquei outra alavanca. Só que quando eu encosto nela, fica complicado. Então eu quase não vou usar estar por causa disso. Se eu deixar ele setado já com a aeronave e carregar, ele já vai estar nessa posição aqui, ó. Mas se eu encostar nela aqui durante o voo, vai ser complicado. Então eu vou usar essa missão aqui só para mostrar para vocês. Bora lá. É, ele já falou um monte de coisa. Levamos no espaço aqui. Beleza. Primeira coisa é a bateria. Não. É, deixa eu ver ali. Setar luz de navegação. Beleza. É, externa. Isso aqui você coloca em off. É, BRT. BRT, 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 BRT. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Isso aqui é as luzes externas. E vamos nos dar... Ah, o volume 50%. Volume do som 50%. Tudo bem. 50%. Fazer o quê, né? Canopeia, você pode dar o CTRL C ou você vem com o mouse aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é o mouse. E clica na alavanquinha. Espera que o som esteja bom. Beleza. Espaço para continuar. Beleza. É, agora vamos ligar a bateria. Com direito até byte ou bateria. Beleza. Vamos checar algumas coisinhas aqui. Aham. Tá tudo ok. Ah, é pressionar teste. É teste isso, teste daquilo. Ah, eu tava fazendo, eu tava pensando aqui na época que o Matt Eganer fez o start-up do F16. 60% do vídeo dele era só teste, viu? Teste isso, testa aquilo. Eu falei, não, Matt Eganer, faz isso não. Faz um start-up aí o mais curto possível. Pelo amor de Deus, viu? Vamos fazer um testinho aqui, pessoal. Só pra ver se as lâmpadas aqui. Beleza. Ah, espaço pra continuar. Aí, você vai só fazer esse tipo de start-up próximo do original, como se já tiver ninja, viu? Peraí, teste pra esquerda. Teste pra direita. Obrigado. Deixa eu ver o que mais. Master Arma. Engine. Pressione Master. Beleza. Espaço pra continuar. Aí, é. APU. APU. Hopp. Ela tem uma tampinha aqui, viu, pessoal? Tem de ser um clique pra liberar a tampinha. E outra pra apertar APU. Vai fazer algumas leituras ali, ó. APU. APU Start. APU Power. Action. Pressão no Edge. É o Play. Nossa senhora. Ô, inglês, hein? Ainda bem que eu deixei o texto ali pra vocês lerem. Beleza. Beleza, 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 beleza. Só vê um negócio aqui, pessoal. Monóculo. Só regular essa luz aqui. Beleza. Desliga o monóculo. Ah, ele tá pedindo pra você entrar em contato com a base. Pera aí, deixa eu ver que frequência que é isso aqui. Cutácio. Eu acho que é 130. Ah, opa. 134. Quase que eu acertei, filho. Bora lá. Você vem aqui em Com, que é comunicação. Pode ser em qualquer um dos dois. Mas deixa eu da esquerda aqui, porque tem as informações do motor ali agora. É... Vem em Manual. E a frequência aqui. A princípio era pra ter um preset ali, mas eu acho que os presets não tá funcionando. Vem aqui em VHF. E com o painel aqui, que é o keyboard, você coloca a sua frequência. No meu caso, é 134, né? Ó, a Yana ali pra ver se tá gravando, filho. Dá Enter. Agora com seus controles já configurados aí. Rádio. ATC, Cutácio e pedi pra Start Up. A qualidade da textura. Beleza. Já deu autorização. Agora vamos continuar aqui. Espaço pra continuar. O que ele tá pedindo? Engenharia. Engenharia. Já tá aqui, filho. Já tá na página de engenharia. Espera aí. Descer fuel. Deixa eu aqui. Vamos continuar. Ah, o que eu falei? Era fuel mesmo. É. Já tava lá. Por que ele falou, filho? Vamos continuar, pessoal. É... Motor esquerdo com o botão direito em... Um toquinho. Beleza. Aqui, você pode usar... Agora que vem o macete. Ou você configura um botão pra esse aqui. Ou você dá um comando no teclado. Aqui, ele tendia até lá... O texto diz 20%. Já foi 23%. Como eu já tenho um botão configurado aqui. É só eu apertar o botão. Engenharia. Aqui, ele vai aumentar até 60 e pouco por cento. Aguarda aí um instantinho. Paz girando. Vamos acertar isso aqui. Beleza. 67%. Vamos dar uma olhada lá fora. Beleza. 66%. Vamos dar espaço pra continuar. Motor da direita. Número 2. Vai até 20%. Olha o fluxo de combustível. 20, 21, 22. Beleza. Já tá bom pra mim. A alavanca de potência do motor 2. Ok, amor. Vai até 60 e pouco por cento. Vamos esperar um instante. Fá sim, né pessoal? Qualquer coisa tem o texto aqui à esquerda aqui. Ou à direita aqui, pessoal. Eu tirei o som pro quê? Pra facilitar eu falar aqui. 66%. 66%. 4,95. Só deixa ele estabilizar ali. Aqui, ó. 4,85. 4,86. 4,89. 4,88. 4,87. 4,86. 4,86. 4,86. 4,86. 4,85. Beleza. Espaço pra continuar. Agora que vem o terror, ó pessoal. Essa alavanca aqui, que é a potência do motor, ela tem de ir até em fly. Se ela passar de 101% e fly, da posição de fly, e 101%, o motor vai afogar. O sistema vai morrer automaticamente. Então, vai acelerando com medida aí, viu? E depois disso, não coloca a mão nela mais não. Principalmente se ela for pra lock out. Aí o motor morre mesmo, pessoal. Bem devagarzinho. Dá pra apoiar os dois aí. Olha lá. 60%. 70%. Aqui, ó. Na tela. 80%. 80%. 90%. Bem devagarzinho, parceiro. Ela tende a ir até em fly. Se passar disso, o motor vai morrer. Como diz o outro. Afogou. Eu vou caçar um jeito de configurar a minha alavanca aqui pra ela travar nessa posição, filho. Imagina que você tá voando. Você esbarra nessa alavanca. Nossa senhora. Aí perdeu a aeronave na hora, filho. 102%. 102%. 102%, 102%, 101%. Estabilizou. Vamos subir mais um pouquinho. 102%, 103%. Estabilizou. Só mais um pouquinho. 102%. Ela tremendo lá, ó. Como se não estivesse na posição. Aí você dá só mais um pouquinho. Olha lá. Parou de tremer. Deu pra ver aí? E de preferência, né? Encosta a mão nela mais. Olha lá. Estável. Estável, 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 estável. Beleza. Espaço pra continuar. É... Sistema. Tem de estar tudo verde. Se tiver alguma coisa discrepante, ele tá errado. Aí aquele negócio, você tem de pegar o manual e conferir no checklist. Esse vídeo aqui não é pra acompanhar o checklist. É só pra dar uma partida. Tá tudo ok. Vamos continuar. Vamos desligar a APU. Fechar a tampinha. Beleza. Depois de fechar a tampinha e desligar a APU, dá outro espaço. TMS e a rota de navegação. Como eu falei, eu fiz uma mudança aqui. No... Na... Na... Na missão original do DCS, não tem essa rota aqui. Eu fiz essa rota aqui. E... Eu fiz essa rota aqui porque... O vídeo aqui acabou, pessoal. Basicamente da partida é isso aqui. Só que eu não vou perder tempo não. Vou aproveitar que estou aqui e vou dar uma decolada rapidinho ali e voltar. Não precisa mexer em mais nada. Só vou dar uma voltinha ali, pessoal. Eu falei, não sei porque toda vez que eu pego essa missão, esse botão aqui fica de sacanagem comigo, filho. E não é o meu mouse, não, viu? Como a missão é do DCS, deve ter algum bug aqui. Deixa pra lá. Do jeito que está aqui, dá pra decolar de boa. É lógico, é preciso do checklist pra configurar um monte de coisa. Mas, isso aqui é um software de simulação. Nós vamos dar uma voltinha ali e volta. Não é bobo, né? Vamos aproveitar que está aqui e praticar decolar. Só... Destravar minha manete aqui. Meu ciclo aqui. Beleza. É... Park and brake. Vamos pedir pra taxiar, né? Também nem tanto, né? Kutasi, call 2, 1. Request taxi to runway. Tá tudo ok. Call 2, 1. Kutasi, clear taxi to runway 7. É mesmo? Beleza. 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 Bora lá. Vamos aumentar a porcentagem até 30%. E empurra o ciclo pra frente. O ciclo? Nossa senhora. Vamos virar pra direita. Com o pedal. Beleza. O vídeo já acabou, pessoal. Agora aqui é por conta minha mesmo. Vou dar uma voltinha ali. Não sou bobo. O vídeo era só pra dar uma partida no motor. Já dei a partida no motor. Vocês já pegaram a dica aí. Agora eu vou dar uma voltinha ali. Vou aproveitar essa missão aqui. Só dar uma acelerada aqui. Porque a cabeceira da pista tá longe ali. Se vocês quiserem parar o vídeo. Eu pular pra outro vídeo do canal. Eu estejo à vontade, pessoal. Só vou dar uma voltinha ali pra praticar. Aí vê se tudo que eu fiz aqui o motor não vai falar, reclamar, né? Nossa, eu fiz tal coisa errada. Esse dia eu fiz um teste de start-up. Ele tá tudo ok. Quando eu cheguei na cabeceira. Quando eu dei potência, o trem... Ah, morreu. Falei... Pessoal, reboca aqui. Pelo amor de Deus. Ah, nós aí. Pois bem. Estou sem armamento. Sem munição nenhuma, parceiro. E combustível, acho que faltou com 70%. Só pra dar uma voltinha ali mesmo. Só pra ver se o motor tá quente. Estamos no mapa do Cáucaso, pessoal. Na base aérea de Cutácee. Beleza. O vídeo já acabou, pessoal. Era só de start-up. Só vou dar uma voltinha ali, viu? Pra não perder a... Pra praticar. Cada decolagem é uma prática, viu? Ainda mais esse aqui que está em desenvolvimento, pessoal. Então vamos demorar a deixar esse aqui pronto. Eu tava olhando o manual lá. Ele tem muita coisinha pra navegação. Mas muita, muita mesmo. Ele parece o A10. O A10C, né? Muita coisa lá você vai usar. E muita coisa você não... Muita coisa lá você vai usar. E muita coisa você nem vai olhar pra aquilo durante os seus voos. Mas se você der uma aiada rapidinho lá no manual... Na parte da navegação tem um milhão de coisa, viu? Vou fazer o seguinte. Eu vou decolar ali e volta. Isso aqui não é um... Não é vídeo de... De decolagem, não, pessoal. É um vídeo de partida. Start-up. Só que eu vou aproveitar o vídeo aqui... E decolar, que não sou bobo. Pedal. Parou, parou. Beleza. Ele já autorizou. Só vou ali na frente e volto. Mas se vocês quiserem parar o vídeo aí... Porque a missão de Start-up já acabou, pessoal. Isso aqui é só pra eu praticar mesmo. Para lá. 30%. Empurra pra frente. Pedal. Pedal pra esquerda. Não tem jeito. Isso aqui é helicóptero. Não tenha pressa. Beleza. 60%. Vamos aumentar a velocidade. Helicóptero militar não gosta de ficar muito lento. Vamos alinhar aqui. 60%. Só vou cruzar a cabeceira da pista ali e voltar, pessoal. É nóis. É nóis. É, fi. Obrigado. 2, 6, 9. 40%. 40%. 40%. 40%. Vamos pedir para pausar. Ok, vamos pausar, né? Como eu falei, só vou dar uma voltinha. Só para ver se o motor está ok. Oi, desculpa. Na vida real é assim, parceiro. Chegou no hangar, ligou o motor. Espera aí, vamos dar uma voltinha ali. Agora aqui é pedal, pessoal. Pedal para lá, pedal para cá. E vai regulando na potência. Esqueça o rádio, porque esse trem de rádio aqui é complicado. Olha lá, ele puxa para a esquerda, você puxa para a direita. E assim que ele tocar no chão, tira toda a potência do motor. Não precisa ter pressa. Vou até lá na frente, porque eu tenho que taxiar. Puxa um pouquinho para a direita. O Matt Eggner disse que faz isso aqui com a mão, parceiro. Se ele faz com a mão... Vocês têm que fazer com o pé também. Ó. Pegaram? Dizem que nem é vídeo de pouso não, pessoal. Só queria... Só para não perder oportunidade e praticar. É isso aí. Desce a sua h-64D. Vídeo de start-up. E como não é bobo, não aproveitou e deu uma voltinha ali. Cada decolagem, cada pouso é uma prática que vocês vão ter de fazer. Principalmente aqueles que não pilotam helicóptero. Se eu for olhar no meu canal, nem lembro a última vez que eu coloquei um vídeo do CA-50. Eu acho que tem décadas. Então, o cérebro estava acostumado com a coisa. Quando chega nos controles aqui... Nossa Senhora! Tem hora que eu procuro coisa com a mão aqui. Opa! Nesse aqui não. É isso aqui. É assim que vai ser, pessoal. Daqui uns 5, 10 anos, esse trem aqui vai estar pronto. Não vai gastar isso tudo não, pessoal. Estou brincando. Mas todo mundo sabe como é que é o pessoal do DCS para terminar a coisa, né? Demora, mas esse termina. E como esse aqui é um produto novo, se você for olhar no manual, tem muita coisa na parte de navegação. Isso é certeza. Se você souber pelo menos 10% lá, já está bom. Não esquece de dar o joinha não, pessoal. E principalmente não esqueça de compartilhar o vídeo. Senão o YouTube não distribui. Escreta não. Vai ter mais vídeos. Esse aqui é um vídeo de startup. Eu só aproveitei para dar uma voltinha ali. Valeu! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.